Podemos confiar nele? Eu conheço o Sr. Monteiro. Se ele deu a sua palavra, para mim basta. Certo, King? Eu estava esperando você. Eu tive muito trabalho hoje. Eu não agi muito certo, não? Aquilo já passou. Você não é o tipo de homem que perdoa fácil. Devia estar muito desesperada. Eu ainda estou com peso na consciência. Hum, muito comovente. Eu não consegui tirar-a da minha cabeça. E resolveu casar com o Monteiro? Eu tinha que esquecer você. Nós bem tivemos lua de mel. Ah, eu acho que não fui uma boa esposa. Por que está dizendo isso?